Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pesado pra vocês, rapaziada Vocês viram no título do vídeo aí, o fim do cerato cabuloso, tá galera? Mano, já começou a ventar, só foi eu começar a gravar o bagulho que começou a ventar, véi, é foda Então galera, é o fim do cerato cabuloso aí, igual eu falei no vídeo anterior pra vocês aí Só que hoje eu vim trazer concreto, rapaziada, que é o fim mesmo do cerato cabuloso, tá? Só que aguarde aí, rapaziada, que vai vir um projetinho novo aí Não sei quanto tempo vai demorar pra poder vir esse projeto aí, mas esperem que vai vir, tá? Vai demorar um pouco, porque as coisas tem que ser como Deus quer, tá ligado, rapaziada? Devagarzinho que a gente chega lá, tá ligado? Então não adianta a gente querer atropelar o tempo, o tempo é o dono, é quem diz tudo, né? Então é o fim do cerato cabuloso, vou mostrar pra vocês ali É a mala lá, a mala tá vazia, o carro tá outro, rapaziada, o carro tá outro, mano Ficou sem o peso do som, sem o peso da bateria, né, mano? Então é que nem eu tô falando pra vocês aí, é o fim do cerato cabuloso, mas Depois eu vou gravar outro vídeo atualizando vocês aí de algumas coisas que tá pra vir aí É... lembrando também, rapaziada, o Polo Atrevido tá em mudança, hein, também O Polo Atrevido também tá parado O João desmotou aí o Polo Atrevido Vai vir nova mudança, não vou falar o que é que vai vir não nele não Que senão vai ficar sem graça, vou deixar pra gravar um vídeo Então o Polo Atrevido também tá parado, tá todo desmontado É... e vai vir mudança nele aí, beleza? Aí assim quando começar as mudanças, eu vou atualizar vocês, beleza? Então vamos lá pro carro lá que eu vou mostrar a mala pra vocês como é que tá, galera Logo de cara já dá pra vocês verem, anotar uma coisa aí, rapaziada, no bichão aí, ó A traseira dele, mano, não tá como antes, tá ligado? A traseira antigamente tava baixa pra caramba Por conta do som aí, ó E agora tá sem o som, tá, galera? Não ligue pra chuseira do carro aí, tá chovendo todo dia, ó Vocês tão vendo aí que o tempo tá nublado, tá querendo chover, já tava chovisca Na hora que eu vinha pra cá, mano, tava começando a dar uns pingos no para-brisa Eu falei, ixi, vai moiar, não vai dar pra gravar o vídeo, não Mas mesmo assim nós metemos o macho e parou de pingar Tá chovendo todo dia aqui Tá aí, rapaziada, ó, só a bagunça aí, ó O som já era Desmontei tudo, sobrou só o hackmode E essa caixinha trio aí, só que eu não vou instalar essa caixinha trio aqui Não vou instalar mais som no carro, não Vou deixar só o som original Aí ficou o painel de módulo, sobrou os módulos Eu não botei os módulos pra frente, fiquei com eles que eu vou usar O único que eu não vou ficar é o TS-400 Aí, ó, ficou só a bagunça Agora só resta mandar dar uma lavada no carro Ou então mesmo lavar e dar uma aspirada Só que eu tô sem aspirador, mano E a mala tá muito suja, mano Eu vou arrancar esse painel de módulo daí Vou tirar esse carpete aqui, vou dar um grau nele É... Agora não tem mais som, rapaziada, tá? O carro ficou leve, 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 mano Cê é doido, o carro ficou outro, velho Ficou muito leve o carro, galera Então aí, ó, o que vocês estão vendo aí, ó Só a fiação passando ali por detrás Bagunça da poxa, velho Mas eu vou mostrar pra vocês ali Que tá os módulos Todos os módulos que tá lá O único que eu tirei foi a fonte, mano Porque eu tirei, tá lá em casa a fonte Mas... Eu vou... E é isso aí, rapaziada, ó É igual vocês viram aí, ó Que eu falei pra vocês aí Tá aí o painelzinho de módulo, ainda tá montado Tá vendo aí, ó? Só tirei a fonte aqui, ó Mas tá tudo, desjuntou os módulos, tá todo Acho que o único que eu não vou usar é aquele TS400 Que eu vou botar ele naquela caixinha trio ali Pra poder ficar o kit, né? Pra tocar tudo certinho Mas aqui vai faltar RMS Por conta do... Daquele alto-falante lá, mano Vamos botar lá na caixa Bob lá Pra mostrar pra vocês Galera, vocês não tem noção De quantos RMS é esse alto-falantezinho aqui, velho Pensa no bicho... Rapaz, eu vou falar pra vocês, viu? O bagulho é diferenciado, rapaziada Pensa numa caixinha desaforada Essa daqui, viu? Essa caixinha aqui Esse alto-falante aí, galera É 650 RMS De 8 polegadas Caixinha aqui é desaforada Tweet JBL Corneta JBL Tudo certinho Caixinha tá zero Só tá sujo Um pouquinho sujo Mas tá zero a caixinha Aí aquele TS400 também tá zero Então eu vou botar ele pra tocar ela Só que vai ficar faltando RMS pra tocar Esse menino aqui, ó Essa criancinha aqui, ó Que o bicho é desaforado, velho Pensa num alto-falantezinho desaforado É esse aí, viu? Aí vai ficar... Faltando RMS pra tocar ele Beleza? E é isso aí, galera Igual vocês viram aí, ó Tá sem o som agora Tá sem nada Vazio Só os módulos que restou mesmo E é isso aí Aguardem aí Vai vir projeto novo Pra vocês aí Beleza, galera? É isso aí Vamos que vamos Vamos pegar o caminho de casa agora E vamos escutar um somzinho original do carro aí pra vocês Beleza? Tamo junto Forte abraço Deus abençoe a todos aí Vamos que vamos É isso aí, rapaziada Igual vocês viram aí, mano O fim do Cerato cabuloso, né? Então agora Por enquanto, mano Eu vou ficar gravando os conteúdos pra vocês aí Sobre Uns rolezinhos de carro, tá ligado? Escutando um som Com som original É... Tipo Dicas de som automotivo, tá? Inclusive saiu um módulo novo da Tarampas aí Eu vou estar gravando o vídeo pra vocês aí Essa semana aí E é isso aí, mano Eu vou estar gravando esses conteúdos por enquanto Enquanto eu atualizo vocês aí Com o que tá pra vir aí Beleza, galera? Então é isso aí Vamos que vamos Vamos escutar um forrozinho aqui Só quem é raiz aí Vai lembrar dessa daqui, viu, galera? Só quem é raiz Só um comecinho Só pra sentir A gente toda mais tempo usando É só pra sentir Já é, então Fica mais, pessoal O grande show vai começar Solta a nega Solta a nega Garra a nega Traz a nega Poxa a nega Volta a nega Pra dançar Solta a nega Solta a nega Garra a nega Se não quer dançar com ninguém Só entra no cheiro Então é só você cantar Tem muito grata Que vem de limpa Querando Passa a curela Olhando Que o tempo vai me parar Solta a nega Solta a nega Garra a nega Traz a nega Volta a nega Volta a nega Poxa a nega Volta a nega Pra dançar Pois essa nega Não quer dançar com ninguém Só entra no ferro Pra moçada se zangar Tem muito grata Que teve de paquerando Passa a curela Olhando Que vem Vai devagar Chama 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 Louris O poderoso Chefe Poxa a nega Solta a nega Garra a nega Traz a nega Tanta a nega